O que é o Jumbo? Esticada, Maicon Moreira, foi pro chão Maicon Moreira! Saiu na moral ali o Carlão. Marcando firme, forte o Náutico recupera a posse da bola ainda no campo defensivo. Vereda, por dentro, fez o passe pra Robinho, saiu do Galquini de Robinho! Júnior Tavares levantou na área, Carlão! Autorizado, Jean Carlos fez o levantamento, o toque de cabeça, a bola foi pela linha de frente. Jean Carlos, bola viajando, de cabeça, Carlão! Carlão, faz a pinta, bonito o corte do Carlão e a virada de jogo também, muito boa! Carlão, armando o jogo, na construção ali o zagueiro do Náutico. A chegada é boa! Toca a bola ali atrás no Carlão. Olha o Carlão! Cruzamento, atenção! Chega a defensiva do Náutico, corta mais um. Cruzamento do Cleiton, consegue afastar de cabeça. Lançamento pelo meio, uma antecipação feita pelo Carlão. Vai pra ele, a bola, o cruzamento vem rasteiro, Carlão! Tirou na moral, olha. Vamos ver aqui o Carlão, organiza ali a casa. Passa e longo, pra correria do Pimentinha, num contra um. E agora ele pra defensiva do Náutico. Faz o corte ali o Carlão. E agora ele pra defensiva do Náutico do Náutico do Náutico. ARDIO ARDIO F*** Bruh VARIO 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 Legendas por TIAGO ANDERSON